Brasília é um produto do gênio humano. Lúcio Costa com seus traços simples e seus espaços amplos e Oscar Niemeyer com suas curvas sinuosas e surpreendentes fizeram da capital que criaram o marco do mundo moderno. O que eles não sabiam é que o vigor de sua criação terminaria inspirando novas manifestações de arte. Por trás da cidade exata, fria e burocrática, um ex-lavador de carros descobriu a cor escondida na geometria engendrada pelos dois gênios da arquitetura e do urbanismo. Osana Bezerra é um homem simples, nordestino, pobre, trabalhador. Um dia, a necessidade o obrigou a lavar carros no estacionamento da câmara. Por isso, os quadros de Osana, que vêm chamando a atenção da mídia e dos especialistas, se apropriam da magia das retas e das curvas de Lúcio e Oscar em desenhos caprichosos, preenchidos com as mais vivas cores tropicais. Osana não tem medo de cor. Na euforia com que as espalha suavemente pela tela, o ex-lavador de carros realiza o sonho do menino de casa amarela, lá no Recife onde ele nasceu. O sonho de pintar a vida com as mais fortes cores do mundo. Osana pinta pelo prazer de encantar os olhos do observador. Pinta para encontrar e provar que a harmonia existe. Osana é um artista intuitivo. Não teve escola, não teve quem lhe guiasse a mão. Não teve quem lhe orientasse sobre os mistérios da mistura das tintas, quem lhe revelasse o segredo das cores. Tudo o que faz é produto da intuição e de um bom gosto que ele próprio só foi descobrir que tinha quando desandou a arrancar de dentro das telas um mundo inteiro feito de luzes e traços. É um desses artistas do povo que talvez nunca se dê em conta de que na criatividade que jorra de dentro deles pode estar a redenção de um país colorido e alegre, onde mora um agente que muitas vezes desconhece o seu próprio potencial. Talvez neste instante, exatamente agora, alguém esteja enxaguando a porta de um automóvel e desenhando com a imaginação o painel colorido e alegre de um país vocacionado para a felicidade. Osana, Brasil! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto